Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal, para você que ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Christian Neves e seja você meu amigo ou minha amiga, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, ou seja, se você não sabe, não tenho as notícias diárias aqui todos os dias 11 horas da manhã com o que há de mais atual no mundo automotivo, certo? Bom, você chegou até aqui, nesse vídeo eu vou te pedir uma única coisa, deixa o seu like, se você quiser comentar, se você quiser se inscrever, aí já é por sua conta, mas por favor, eu peço encarecidamente, deixa o seu like aqui com a gente, certo? Bom, quer dizer, vocês viram no título do vídeo aí, também na capa do vídeo, isso mesmo, né? A Fiat com seu mais recente lançamento aí, que é o Fiat Fastback, né? Um SUV Coupé, né? Vamos dizer assim, não à toa tem o nome de Fastback, o pessoal brinca muito aí, estão brincando nas redes sociais, tá pessoal? Isso aí é rede social, não sou eu que estou falando, mas o pessoal não perdoa, né galera? O pessoal chama aí de X4 da Shopee, enfim, brincadeiras à parte, né pessoal, enfim, eu em particular, eu achei o carro muito bonito, inclusive a versão, a versão Edition, né? Limited Edition, né? Que é a linha Abarth da Fiat, né? Na cor Monte Carlo, salve o ganho, acho que o vermelho Monte Carlo é o nome da cor, vermelha, então assim, ficou muito bacana, com muitos detalhes em Black Piano, na minha opinião, é das três versões atualmente, que é a Audacia, Impetus e a Limitada, né? São aí a versão, a versão mais bonita, com a cor mais bonita, na minha humilde opinião, óbvio, não vi as outras cores ainda, pode ser humilde opinião, mas parece que eu visualizei e gravamos inclusive para o canal, vou deixar aqui embaixo nesse vídeo para vocês aqui, no comentário aqui fixo, os dois Fiat, nós gravamos os dois modelos, o Impetus, né? que é a versão intermediária e a versão topo de linha, que vai ser aí a Limit Edition, né? A questão do Buy Abarth, certo? Lembrando que nós temos três versões, as duas versões começam aí a Audacia a partir de 129 mil, né? A versão Impetus a partir de 139 mil e a versão, né, limitada aí por 149 mil, que inclusive é essa que está aqui na imagem que você está vendo nesse momento. Mas enfim, pessoal, é o seguinte, a Fiat se surpreendeu porque ela pensava que ela ia vender a média de 3 mil unidades por mês, e galera, vendeu 5.400 em 10 dias. A principal que tem saído, obviamente, né? Não à toa, a linha Limitada, né? Que é a linha mais completa com o motor 1.3 turbo de 185 kv de potência. E aí é o mesmo motor, inclusive, do novo Pulse Abarth, que vai vir aí, né, mais tarde aí, em outubro, novembro, aí, deve estar sendo a previsão do lançamento do carro. E também, algumas versões aí da Fiat Toro também, certo? E a reportagem diz o seguinte, pessoal, Fastback 2023 vende 5.400 unidades em apenas dois dias, a marca esperava 3 mil unidades por mês, né? A versão mais procurada foi a topo de linha, com o motor 1.3 turbo, que é a versão limitada. Se os primeiros momentos da Fiat Fastback no mercado realmente serviram de indicativo sobre a sua carreira no Brasil, então, estando-se terá dificuldades para atender todos os pedidos. O fabricante revela que já vendeu 5.400 unidades desde o seu lançamento, feito no dia 14 de setembro, considerando que tivemos o fim de semana no meio dos 10 dias de vendas, né, no caso. Isso superou, aí, bastante estimativo de venda entre 2.500 e 3.000 veículos por mês, né? Como disse, a estimativa era que fosse vendido 3.000 por mês e venderam 5.000, né, em 10 dias. As vendas iniciais, normalmente, né, são, aí, mais aceleradas e estão em, estão, então, eram esperados neste primeiro mês, ou seja, devido a expectativa sobre o lançamento, o resultado ultrapassasse, aí, o volume mensal médio previsto. Mas, ainda assim, tivemos um número bastante significativo e que se demonstra, aí, todo o potencial de venda do Fiat Fastback. Afirma, afirma aí, Erlander, né, Zolle, vice-presidente de sênior da Fiat para a América do Sul. E aí, vamos fazer uma pergunta aqui para vocês, pessoal. Você, independente de você ter dinheiro ou não, tá? Vamos imaginar que você teria condição, você que está assistindo esse vídeo, né, tivesse condições de comprar esse carro. Você compraria ou não? Deixe aqui embaixo nos comentários o que você pensa em relação a esse modelo. João, volto a falar. Eu, em particular, achei muito bacana, é óbvio. Poderia vir com o teto solar para fazer uma mediazinha? Poderia. Poderia vir com os quatro feios a discos? Poderia. Poderia vir com o ACC? Poderia, né, mas enfim, pessoal. Tudo isso são, né, vamos dizer assim, entre aspas, acessórios, né, itens de série aí que vão vir aí para agregar um valor superior ao valor já agregado no carro atualmente, né. Diz o seguinte, como é normal, né, no começo de dar as vendas, de qualquer carro, a versão mais procurada da Fiat Fastpack foi justamente a topo de linha Limited Edition, né, a única com o motor 1.3 turbo e é comercializada por 149.990, então R$ 150.000. E aí, está no preço ou não está no preço? Deixe aqui nos comentários também. A empresa não revelou o mix de vendas deste primeiro lote vendido, então não temos número para versões audaz e impetos, né, ou seja, com o motor 1.0 turbo. Eu, boa parte do pessoal sabe, né, eu moro em Uberaba, eu até então, na cidade aqui onde eu moro, só vi uma versão rodando, que é a versão impetos, tá. Porém, lá na Samarco Fiat tem as duas versões para test drive, tanto a Limited como a Impetus, tá, então, ou Impetos, enfim. Se você tiver interesse, entre cuidado para o pessoal da Samarco, né, com certeza eles estão lá disponíveis para poder fazer, né, e oferecer para vocês aí o test drive das versões. Tem outras versões também, outros modelos da Fiat também, e todas, inclusive, a versão 2023, tá. Bom, diz aqui o seguinte também, que temos grande expectativa de que o Fiat Fastback possa ocupar uma posição de grande destaque no segmento do BSUV, né. Continua Zola, a Fiat tem comentado aí que o SUV Coupé ajudará aí a marca a se reposicionar, sendo o seu modelo mais caro entre os carros produzidos no Brasil, abaixo do Fiat C500 elétrico da picape touro, né, ou seja, em questão de preços apenas, tá bom. Continuando, eu falo o seguinte, né, vai falar sobre a questão de motorização, né, contudo, né, contribuindo pela plataforma MLA, a evolução de arquitetura MP1 usada no Argo e Cronos, Fastback produzindo aí em Betim, né, aqui em cidade de Minas Gerais, e a gente é disponível aí com duas motorizações. A versão mais básica usando o motor 1.0 Turbo Flex, que é o T200, né, que vai ter aí 130 cavalos de potência e torque de 20.4 de torque aí, né, trabalha com o conjunto mecânico câmbio CVT. Já a variante Limited Edition, né, é a única que vai contar das três versões, é a única que vai contar com o motor 1.3 Turbo de 135 cavalos, né, temos aí o T200 e o torque vai ser de 27.5 de torque, certo, trocando transmissão por uma transmissão automática de seis velocidades, tá, com conversor de torque, inclusive. E a primeira novidade da Fiat para o mercado brasileiro neste ano o seu último lançamento será o Pulse Abate, né, pessoa esportiva do SUV compacto, que adota aí do motor também 1.3 Turbo 185 cavalos do Fastback. O carro foi aí apresentado até, ou seja, o pessoal do motor já teve a oportunidade de conhecer esse carro pessoalmente, mas foi estreia, está aí programada para o último trimestre. Vamos lá, pergunta como é que é lá. Motor 1.3 Turbo, né, do Fastback, com certeza o Fastback é um carro mais pesado do que o Pulse, né, a gente percebe, inclusive, pela questão de tamanho do carro em si, e por que então o Fiat Pulse não teria aí, né, no caso o Fastback é maior do que o, é mais pesado do que o Pulse, se for pensar assim, né, em todos os sentidos. Por que então esse motor 1.3 Turbo não teria mais cavalaria por conta de ser mais leve? Deixo aqui a pergunta para vocês, se vocês tiverem a resposta, se quiser a vontade para comentar aqui embaixo, inclusive sobre a questão de valores, sobre a questão, né, dos motores aqui, e do próprio Pulse Abate também, certo pessoal? Então, no máximo, eu vou ficando por aqui. Ah, inclusive, no dia que nós estávamos no lançamento, nós fomos convidados pelo pessoal da Samarco, né, pela gerente lá da Samarco para participar do lançamento do Fiat Fastback, na live foi falado lá, se você não assistiu, enfim, na live foi comentado que, inclusive, a Fiat vai estar lançando em breve aí concessionárias só com modelos Abate, né, então eu acho que deve demorar um pouquinho mais. Esse aqui foi o primeiro lançamento, né, da linha Abate, né, aqui no mercado brasileiro. Vem na sequência aí o Fiat Pulse, e pode ser que venha outros modelos também, por que não, certo? Bom, queridos, eu vou ficando por aqui, se você chegou até aqui e não se inscreveu no canal, ou não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para as notificações, deixe seu like, porque assim que chegar esse Fiat Pulse, Abate, nós vamos estar gravando para vocês, indo, obviamente, a variação, e quem sabe também o Test Drive, certo pessoal? Bom, se inscreva, ative o sininho, deixe o like, porque ajuda muito, e também seus comentários sobre o que você achou em relação a esse, né, vídeo como um todo, certo? Vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus, aquele abraço, tomou junto de mais pessoal, e tchau, obrigado!